Fala pessoal, muito bom dia Mais uma vez aqui Saindo, indo trabalhar Tempo aqui em Sidney Na verdade o horário aqui em Sidney já mudou Estamos aí no horário Normal, né? A gente tava no horário de verão E agora já Atrasamos aí uma hora o relógio Nesse momento Tá escurecendo aí Por volta de umas 6, 6 e meia e amanhã sendo por volta De umas 5, 40, 6 horas Galera, primeiramente Comecei esse vídeo aqui Vim gravar esse vídeo pra vocês Eu queria agradecer a todos os comentários Que vocês tem feito Nos meus vídeos Com mensagem de apoio Mensagem de força Que as coisas vão melhorar Realmente a vida aqui na Austrália não é fácil Muitos desafios Desafios que Novos, né? Pra mim pelo menos E realmente não é fácil Né? Os últimos vídeos aí do canal Foram vídeos bem Acredito que desanimadores Pra quem tá querendo vir pra Austrália, né? É assim, infelizmente Eu trago aqui o que eu passo Né? E nem sempre As coisas são boas Mas, cara Eu não imaginaria que Tanta gente, assim, se solidariedasse comigo Solidaria Ai, galera Ai fugiu a palavra aqui Eu nunca imaginei que tivesse tanta gente Que fosse me apoiar Inclusive Pessoas que já moram aqui na Austrália Há bastante tempo Comentam aí no canal E falam como é que tá a vida Em outros lugares aqui da Austrália E muita gente Tem falado Pra mim Sobre Gold É uma cidade Pra quem não conhece É uma cidade aqui na Austrália Uma das grandes cidades Na verdade Eu acho que não faz parte Das grandes cidades Mas Brisbane Que fica, ó Bem ao lado ali É uma das maiores cidades Aqui da Austrália também Mas Gold É bem famoso Principalmente entre os brasileiros E muita gente Tem me falado Cara, por que você não vai pra Gold Né? A minha mãe Tá no meu pé nisso Desde que eu vim pra cá Porque na verdade, galera A minha ideia não era vir pra Sydney A minha ideia sempre foi ir pra Gold As melhores ondas Né? É uma cidade um pouco menor Então Assim, eu Eu sou do Guarujá Né? No Brasil Em São Paulo Não é uma cidade grande Nunca fui De cidade grande Nunca gostei Já morei em outras cidades grandes Já morei em São Paulo E Não me adaptei Não Não gostei mesmo Vou contar um pouco De como eu vim parar aqui em Sydney Por que que eu tô aqui em Sydney Né? O que eu tô fazendo aqui Pô Por que que eu tô batendo a cabeça aqui E não saio daqui logo Eu vou explicar pra vocês, galera Nesse vídeo Aproveitar que eu tô indo aqui pro trabalho Aqui é correria, cara Tem que gravar Indo trabalhar mesmo, né? É o seguinte, galera A minha ideia sempre foi ir pra Gold Desde o início Mas quando eu fui comprar Minha passagem Né? Pra Austrália Não tinha passagem direto pra Gold Todas as passagens passavam por Sydney E eu ia chegar aqui No começo de dezembro Do ano passado Eu cheguei aqui no começo de dezembro Bom, eu tinha um amigo Que morava aqui O João, né? Ele mora aqui até hoje Já viram ele Apareceu diversas vezes aqui no canal E ele ia me recepcionar, né? Eu ia Ficar um pouco com ele e tal E a minha ideia era ficar Uma semana Na verdade um mês Aqui em Sydney Antes de ir pra Gold Por que um mês? Eu tava chegando aí no começo de dezembro E aqui em Sydney Tem a Harbor Bridge Né? O Opera House E a queima de fogos Do ano novo aqui É muito famosa mundialmente É um dos lugares mais bonitos do mundo Pra você ver Então eu quis aproveitar Essa oportunidade, né? Eu falei Pô, já tô em Sydney Por que não ficar até o ano novo Ver a queima de fogos E depois eu Vou pra Gold, né? Que era o meu plano inicial E beleza Só que nesse meio tempo Nesse um mês que eu fiquei aqui Eu acabei arrumando um emprego Na minha área de energia solar Que era o que eu sempre quis fazer Mesmo no Brasil Quando eu queria vir pra Austrália Quando eu pensava em vir pra Austrália O meu sonho era trabalhar Com a energia solar aqui Entendeu, galera? Eu não achei que fosse conseguir assim Tão fácil Achei que ia demorar E acabei conseguindo Logo no meu primeiro mês aqui Né? Pra trabalhar com os primeiros Chefes que eu tive Os libaneses Quando eu comecei a trabalhar com eles É... Aí eu já fiquei aqui Né? Fiquei umas duas semanas aí Apanhando, né? Gastando Só gastando grana É... Entendendo como funcionava tudo aqui Então a minha reserva Que eu tinha trazido de dinheiro Foi se esgotando Foi acabando E eu comecei a trabalhar com a energia solar E aí eu falei Cara, como eu consegui esse trampo aqui Vou ficar mais um pouco Pra pelo menos pegar essa experiência Que era o que eu tanto queria Né? E... Bom Eu continuei trabalhando com eles O negócio Foi indo Eu fui Né? Ali nos perrengues e tal Né? Quem quiser acompanhar isso Tem vários vídeos aqui no canal Desde quando eu cheguei aqui na Austrália Eu gravo É... Rotineiramente Então Tem muitos vídeos aí Pra você assistir Continuei trabalhando com eles A minha ideia Quando eu comecei a trabalhar com eles Era Vou levantar uma grana Né? Depois do ano novo Eu já tinha passado o ano novo aqui Já tinha feito o que eu queria fazer aqui em Sydney Eu falei Vou levantar uma grana E aí vou partir pra Gold, né? Ainda tava no começo do visto Só que Aí veio o problema Infelizmente, galera Não tem sido fácil levantar essa grana aqui Porque Não sei se muitos imprevistos E eu tô tendo que gastar muito dinheiro com muita coisa Os preços aqui também Exorbitantes, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores Então a grana aqui entra e vai muito fácil Muito rápido Eu fiquei com essa Vou guardar uma grana e vou pra Gold, né? Vou pra Gold Aproveitar, né? Foi o que eu queria Pra isso que eu vim pra cá Só que eu fiquei nessa até hoje Até agora eu tô tentando levantar essa grana, entende? Fiquei pulando de um trampo em trampo Porque aí um não dava certo Ia pra outro Depois ia pra outro Ao todo aqui eu acho que eu já devo ter feito aí uns 7, 8 trampos Desde que eu cheguei aqui na Austrália Em 4 meses E cara, não consegui guardar essa grana Porque exatamente as contas aqui são absurdas Continuei na procura sempre de Arrumava um trampo novo Era isso, sabe? Guardar uma grana Fazer uma grana Pra não chegar em Gold Com uma mão na frente e outra atrás Que nem eu cheguei aqui Entende? Eu queria ter uma segurança Pra chegar em Gold E ter um certo Uma segurança, né? Pra ficar uns dias Acabei de chegar aqui no trampo Agora são 8h15 mais ou menos A gente marcou de chegar aqui 8h30 Eu sempre chego um pouquinho mais cedo É o que eu sempre falo pra vocês Eu sempre chego um pouco mais cedo Porque, ah, é uma questão de profissionalismo, né? O pessoal aqui geralmente sempre atrasa Eles falam 8h30, mas chegam umas 8h40, 9h Mas eu sempre chego mais cedo Sempre faço a minha parte Eu sempre, geralmente eu sempre chego antes Inclusive dos meus chefes Engraçado que só eu pego transporte público, né? Eles vêm tudo de carro e chega tudo atrasado Mas é isso A gente, cada um faz a sua corrida, né? Bom, eu até esqueci onde eu tava, galera Porque eu tava falando aí Aí o meu busão chegou, enfim Mas enfim Eu vim aqui pra Sydney Pra passar o ano novo, né? Como eu falei pra vocês Acabei arrumando um trampo na minha área de energia solar E acabei ficando, né? Infelizmente, muitos contratempos aconteceram aqui em Sydney E eu tive que gastar uma grana As contas aqui realmente são absurdas E é bem difícil de guardar uma grana Quando você não tem um emprego estável Que você trabalha aí cinco dias por semana Como é o meu caso Infelizmente, eu fiquei pulando de galho em galho Porque várias coisas foram acontecendo Vários contratempos aí Durante todos os trampos que eu fiz Então eu ia, né? Assim, eu saía de um trampo Ia pra outro Aí ficava uns dias sem trabalhar Porque ficava procurando E aí esses dias pagando conta Pagando conta Então, infelizmente, eu não consegui salvar uma grana Pra sair de Sydney E agora eu tô aqui há quatro meses Mês que vem faz cinco meses que eu tô aqui E agora eu tô começando a me preocupar Com o meu visto Agora começando a me preocupar Não, agora já é uma preocupação real Eu preciso fazer três meses de trabalho regional Pra renovar o meu visto E eu tenho aí de sete a oito meses pela frente Pra completar esses três meses, né? Além disso, tô no processo de tirar a habilitação Então eu preciso resolver essas coisas Antes de eu me movimentar aqui na Austrália, sabe? Porque não adianta nada agora Eu largar tudo e ir pra Gold E aí chegar em Gold Eu vou ter que sair pra fazer meu trabalho regional E aí, enfim Eu acho que vai ser um trampo perdido, né? Um esforço gasto à toa Preciso fazer esse trabalho regional Antes de eu sair daqui E ir pra qualquer outro lugar Fora a minha habilitação, entendeu? E eu tenho alguns planos aí Pros próximos meses De concretizar essas coisas Terminar tudo que eu preciso fazer Deixar tudo certo E aí sim eu vou pra Não sei se pra Gold Ou pra uma outra cidade aí Mas muito provavelmente Eu vou sair aqui de Sidney, sim Na verdade eu tô bem certo disso Porque realmente não foi uma experiência muito Assim, é bem difícil as coisas aqui Eu vejo que assim Eu nunca, não é pra mim, sabe? Cada um é cada um O meu estilo de vida Não é o estilo de vida aqui de Sidney Tudo é muito longe Demora muito pra você ir pros lugares Até mesmo de carro, entendeu? Eu levo de transporte público Por exemplo, hoje pra chegar até aqui Demorei duas horas e quinze É... E é todo dia, cara Todo dia sim Então eu sei que um carro facilitaria bastante a minha vida Em breve vou conquistar Mas... Cara, Sidney realmente não é uma cidade assim Tem muita coisa legal Muitos lugares maravilhosos Esse clima de cidade grande Muito movimento Muita gente junta Principalmente imigrantes Descendente de imigrantes É realmente é muita gente E é aquela concorrência Sabe, galera? É um querendo se mostrar pro outro E passando por cima E... 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 E a cara Não é muito o que eu... O que eu busco pra mim, né? Mas acho que foi legal pra caramba Ter tido essa experiência aqui Estar tendo essa experiência aqui Né? Eu tento aproveitar tudo E viver isso, né? Ver que pelo menos Pô, eu vivi aqui, entendeu? Eu posso falar com propriedade Que não é o que eu queria Não é o que eu... O que eu quero pra mim Meus amigos Aí a galera que eu converso Mais frequentemente Já sabe que Eu não pretendo ficar aqui Por muito mais tempo Né? Não foi uma cidade que... Que me pegou assim Que me deu o ânimo Pra continuar aqui na Austrália Né? Eu só tô aqui agora Por necessidade mesmo Porque eu tô trabalhando Na minha área Porque eu tô desenrolando Esses trâmites aí Da habilitação Mas assim que eu tiver Um pouco mais de liberdade Inclusive financeira Eu vou zarpar daqui Vou meter o pé Talvez fazer meu trabalho regional Aí em algum lugar E depois ir pra outra cidade Desenrolar alguma coisa aí É isso, cara Muita gente pergunta Cara, o que você tá fazendo aí? Cara, por que você veio pra Sydney e tal? E é... Foi isso que aconteceu, galera Na verdade as coisas foram acontecendo Eu nunca tive planos De vir pra cá Mas acabou acontecendo Ultimamente eu tenho tentado Levar minha vida aí Mais no feeling também Aconteceram algumas coisas no Brasil Antes de eu vir pra cá Foi uma das lições que eu aprendi Não me preocupar tanto Com as coisas que estão muito lá na frente E fora do meu controle E sim ir vivendo Cada momento E aproveitando Cada oportunidade que eu tiver Né? Então É isso, galera Vamos ver Eu ouço que Outras cidades estão melhores mesmo Inclusive em preços de aluguel Em preços de De um custo de vida mesmo, né? Porque eu fiquei bem incomodado Com as coisas que incidem Apesar de muita gente falar Ah, você só reclama E não sei o que E por que é assim No Brasil é muito pior e tal Mas... Tudo bem, cara É a opinião de cada um, né? Eu... Eu assim... Apesar de eu falar as coisas aqui A verdade pra vocês O que eu penso Que é muito caro Que é um absurdo Os preços são abusivos Isso não é uma reclamação De tipo Pô, que merda Sabe? Opinião minha, entendeu? E óbvio que eu tenho a opção De sair a qualquer momento E eu pretendo sair sim, né? Esse é o meu plano Mas eu preciso Infelizmente não dá pra sair assim Do nada, né? Até porque hoje Eu tô sem grana ainda Então se eu sair daqui E ir pra Gold Eu vou passar perrengue em Gold também Entendeu? Então, assim Quero ter uma segurança Já entendi um pouco Como é que funcionam As coisas aqui na Austrália Mas é isso, galera Mais pra contextualizar Que algumas pessoas perguntam aí E esse é o motivo Nunca foi parte dos meus planos Vir pra Sydney Eu já sabia isso do Brasil Já tinha um pouco dessa experiência Porque eu assistia muitos vídeos Aqui no YouTube Da galera aqui E via exatamente passando Por tudo isso que eu tô passando E eu falava Cara, não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Mas precisei vivenciar isso mesmo Pra ter certeza Então não me arrependo Nem um pouco Eu agradeço todos os dias Por ter oportunidade De vivenciar isso De ter esse aprendizado Eu acho que vale muito É muito enriquecedor Estar em contato Com várias culturas diferentes Por mais desagradável Que seja De vez em quando Você obviamente Se surpreende Assim Você descobre Que tem algumas culturas Tem algumas pessoas Que por mais que seja Um aprendizado E seja enriquecedor Pô Não é muito legal Sabe Eu não admiro muito Mas Enfim É isso O aprendizado Sempre fica Pô Meus chefes são muçulmanos Muçulmanos mesmo Então Eles estão aí no ramadã Que termina agora Terça-feira Termina amanhã Então Eles me contaram Como é que é Como é que funciona Um pouco da religião deles É uma coisa que eu não conhecia Muito no Brasil E aqui eu estou tendo Essa oportunidade Então Eu agradeço pra caramba Mas é isso galera Vamos seguir aí Vamos tocar o barco Bora pra cima Sorriso no rosto Óbvio que eu não gosto De ficar trazendo vídeo aqui Passando perrengue Comendo macarrão com atum Não é o que eu gostaria De estar trazendo aqui Pra vocês Mas eu trago vídeos Regularmente aqui no canal Sempre tento trazer Pelo menos duas vezes Por semana Vídeo aqui Então não me resta Outra opção Se não trazer a minha realidade Trazer o que eu estou passando Se outros canais Não postam isso Se a galera só posta aí As praias Do surf A maravilha Os preços de eletrônico E carro aqui Beleza Eu trago isso também Tem vídeo no meu canal Mostrando o preço de eletrônico Realmente é barato É acessível Mas eu também trago O preço de coisas Que eu acho que é bem caro Aluguel Transporte Essas coisas Eu acho bem zoado E eu trago também Não vou parar de trazer isso não Se eu continuar achando caro Alguma coisa Eu vou continuar trazendo Essa é a realidade do meu canal Esse é o propósito Foi pra isso que eu criei o canal Então não vou perder a minha essência Só porque tem algumas pessoas aí Falando que eu reclamo demais E que a vida na Austrália É sim muito boa E tal Enfim Mas é isso galera Vamos pra mais um dia Bora pra cima Mais um diazão Aqui na Austrália Aqui em Sydney Mais uma vez Chegando mais cedo E tomando chá de cadeira Aqui Esperando a galera chegar Os caras enrolam pra caramba Falam que Pra chegar às oito e meia Chegam só nove horas Paciência Paciência É isso aí Fechou? Bora pra mais um dia Que seja um dia abençoado Pra todos nós E bora pra luta Valeu Até a próxima Tchau 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 Obrigado.